Salmo 27 O Senhor é a luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários. Pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem e espere no Senhor. Amém. 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 Amém.